A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. A moçada guardou o ano inteiro aí, né? Alô, Dilson! Vai preparando tudo o que essa promete, ser inigualável. Pela primeira vez juntos, DJ Duarte, o Caminhão Treme Treme. A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. Noite Louco Som 3ª edição. Cobertura total dos sites. Som Automotivo Brasil e Imperlove.com A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte, inigualável. We're happy, I'm so I'm gonna live forever. Esquece na moçada, dia 26 de julho. Na área de lazer, Juca Parrião, muita gente bonita, animação, cobertura do Imperlove. E a moçada do Som Automotivo Brasil. Valeu, Eduardo. Forte abraço pra você. Vendas de ingressos antecipados na Passarela Modas, Kelly e vendedores autorizados. Void de Locossom 3ª edição. Vendas de ingressos antecipados na Passarela Modas, Kelly e vendedores autorizados. Vendas de ingressos antecipados na Passarela Modas, Kelly e vendedores autorizados. Vendas de ingressos antecipados na Passarela Modas, Kelly e vendedores autorizados. Obrigado.